Hoje nós te convidamos para dançar. Vamos falar de dois clássicos do balé que muitas pessoas confundem. O Lago do Cisne, coreografado pela primeira vez em 1877 e também a coreografia Morte do Cisne, já do início do século XX. Agora no Mundo da Arte nós vamos falar das peculiaridades de cada uma dessas obras e também das semelhanças e o porquê são tão importantes. O Lago do Cisne é uma das peças mais marcantes do balé clássico mundial. A obra foi estreada pelo Teatro de Bolshoi a partir de uma encomenda a Tchaikovsky. O curioso é que todo esse sucesso da peça não aconteceu desde o início. A estreia foi um fracasso de público. O sucesso veio na segunda montagem, encenada 18 anos depois, com a coreografia elaborada por Petipá e Levi Vanov. A história, ela conta a história da Odete, que é uma moça que é enfeitiçada, se torna um cisne. Na verdade são várias moças que são enfeitiçadas e ela é uma delas. E tem um príncipe que vai caçar um dia na beira do lago e se apaixona. Então, né, pela Odete, que está transformada em cisne. E aí, no decorrer da história, eles vão, eles vão, aparecem os camponeses, né? E no final da história, ela se atira no lago e morre, né? E termina com o feitiço dela e das outras transformadas. E ele se atira também. Não tem, assim, uma coreografia da morte, né? No final do lago. E sim, eles saem, às vezes, em algumas versões, em um barco, como se fossem indo embora no lago. Outras versões subindo, como se fossem em direção aos céus, né? Como se eles tivessem falecido, então, e os dois tivessem ficado juntos, né? Ela é uma obra que tem o final, assim, feliz, como a gente se diz, mas entre parênteses. Porque os dois ficam juntos, mas na morte, né? Eles não ficam juntos em vida, assim. O espetáculo é dividido em quatro atos e destaca a própria essência do bailarino por meio do sacrifício, da obstinação e da busca obsessiva pela perfeição. Todo esse drama do Lago do Cisne é super reconhecido e reproduzido no mundo inteiro. E é uma obra que tem vários trechos que são muito apresentados até hoje. E os grandes balês, as grandes companhias, montam essa obra, assim, anualmente e apresentam, né? Desde aquela época e sempre faz muito sucesso, né? As pessoas gostam muito porque é um clássico. O balê é tão famoso que inspirou outras manifestações artísticas. E isso também fez com que o clássico da dança se popularizasse. No cinema, por exemplo, o Lago dos Cisnes está representado no Cisne Negro, com estreia no Brasil em 2011. O filme recebeu inúmeros prêmios, incluindo o Oscar de Melhor Atriz para Natalie Portman. No balê clássico, o Cisne Negro, que é a irmã gêmea amada personagem principal, aparece no terceiro ato. Ele também foi fruto de várias montagens contemporâneas, inclusive o balê Trocadeiro fez, que é aquele balê que usa homens, né? Fez o Lago na versão todo dançado por homens. Assim, é bem... é um balê muito bonito. O personagem de um cisne, o figurino, as plumas, os movimentos coreográficos e a leveza da bailarina, como se estivesse flutuando pelas águas, são características do Lago dos Cisnes. Mas isso tudo aparece também na coreografia A Morte dos Cisnes, o que pode gerar confusão. Entretanto, são peças completamente independentes. A Morte dos Cisnes é uma coreografia de dentro do balê O Carnaval dos Animais. Tem uma obra, primeiro era uma obra musical, depois foi adaptar, essa obra musical foi usada para a criação de um espetáculo, pelos balês russos, que eram dirigidos pelo Diaglevi e coreografados pelo Fokini. É do início de 1900, né? Os balês modernos, eles estavam trazendo essa inclusão de todas as artes dentro do espetáculo. E ele é um balê que é feito de vários trechinhos, tem obras que aparecem em várias coreografias dentro dessa obra. Uma dessas coreografias é A Morte dos Cisnes, que como a parte do figurino, a parte de movimentação, aquela questão do pacorrido, a bailarina movimentando os braços, acabou que o pessoal depois, assim, quando foi, isso foi ficando muito conhecido, achou que era um trecho do balê O Lago dos Cisnes, mas não é, inclusive a música não é nem da mesma, nem da mesma compositora, é a música. Essa música não tem dentro do balê O Lago dos Cisnes e nem essa coreografia. E esse balê é um balê bem mais moderno, né? Onde tinha hipopótamos dançando, eles faziam a representação, é o Carnaval dos Animais, é como se fosse o baile de Carnaval, dançado pelos animais e interpretado pelos bailarinos. Enfim, depois virou uma obra, um trecho, né? Dessa obra, muito conhecido, os outros trechos não ficaram tão conhecidos, tão famosos, mas que aí as pessoas confundem, acham que é. E não, na verdade, essa obra foi dançada a primeira vez pela Ana Pavlova, que é uma bailarina contemporânea dos anos de 1900, né? Que, inclusive, depois ficou muito famosa, porque ela tinha um cisne de estimação, né? Toda a questão, ela teve uma morte trágica. E, enfim, aí depois o pessoal acabou meio que confundindo um balê com o outro, né? E não, é separado. A morte do cisne tem duração de 3 minutos e 20 segundos e foi criada no início do século XX, no ano de 1905. A coreografia é composta de pequenos e leves movimentos da parte superior do corpo. Contudo, a dramaticidade da dança oferece uma liberdade à bailarina, que pode interpretar a morte do cisne de maneiras diferentes. E uma coisa muito interessante é que, na morte do cisne, eles usam a questão da pluma... Primeiro, eles encaixam, né? Ficam soltas, mas, de acordo com a evolução da bailarina, vai caindo essas plumas, ela vai perdendo, como se ela fosse morrendo mesmo, né? E até tem uma versão agora, mais... Aqui, no final dos anos 90, que ficou muito famosa, que é a questão, daí, trazendo essa questão climática, né? Todo esse prejuízo à fauna que está tendo pela poluição. De acordo com o que ela vai dançando, ela vai toda ficando suja de petróleo, né? E aí ela acaba morrendo em decorrência a essa questão da poluição dos lagos, mares, enfim. Usa também, é uma forma de protesto também, que foi feito durante um ato artístico. E daí usaram, assim, é bem bonito também. Inclusive, na verdade, lá nos anos de 1900, quando começou esse movimento do balé moderno, o próprio Diaghilev, ele queria impulsionar esse tipo de arte, né? A que causasse algo nas pessoas, não só a beleza, não só, vou lá olhar um espetáculo bonito, os espetáculos deles, inclusive o Carnaval dos Animais, né? Se tu for pensar, colocam animais para dançar, como é que é, né? As pessoas se vestindo de animais, o movimento dos animais. Isso não tinha até então, né? Ele foi um dos pioneiros. Claro que ele não rompeu tanto quanto outras pessoas depois romperam. Isadora Duncan, que aí aboliu o uso das sapatilhas. Ou a Martha Graham, que trouxe uma coisa assim do eu, né? Do conhecimento do corpo, do denso, da intensidade. Mas ele trouxe e incluiu as outras áreas das artes para produzir o espetáculo de balé. E artistas contemporâneos, que estavam também nessa tendência também. De trazer algum estranhamento, ou um pensamento, ou uma crítica sobre alguma coisa. Já são mais de 100 anos em que a morte do Cisne é apresentada nos palcos de todo o mundo. Claro que recebendo influências atuais, como vimos. O Lago do Cisne também já ultrapassou um século de história. Aliás, são mais de 140 anos desde o lançamento do espetáculo. E toda essa história, como vimos aqui no Mundo da Arte, nos mostra que são obras independentes, mas que encantam o público e são marcos na dança mundial. O Lago do Cisne é um marco, né? Toda grande companhia ou escola, né? Sonha um dia poder montar ou remontar ou se inspirar nessa obra para dançar. Inclusive, ela é uma obra que trouxe assim uma certa liberdade de movimentação do tronco e dos braços, que até então no balé clássico era sempre muito fechadinho, né? Através dessa obra, então, o Simão pôde usar por de bras diferentes, né? Pôde-se colocar os braços e não só na primeira, na segunda e na terceira, e sim usar o braço em outras formas, né? Que foi assim a partir deste balé. E o Carnaval dos Animais, através dessa obra da Morte do Cisne e das suas outros trechos também, é muito importante para a evolução da dança, né? É a gente saber que... Conhecer aquilo que iniciou, né? Porque o balé tem a tradição que tem que ser respeitada. Quando tu vai fazer uma reprodução, tu tem que respeitar. Mas, através dessa tradição, tu também poder evoluir, tu também poder trazer algo contemporâneo. E, quando tu conhece e quando tu respeita, tu consegue usar aquilo para a hora atual, né? Para a modernidade e contribuir para os teus alunos que eles possam sempre estar ligados à tradição de uma forma contemporânea. A Morte do Cisne